Na cidade de Coluna, no Vale do Rio Doce, a polícia militar registrou um homicídio com requintes de crueldade. Um homem de 40 anos foi assassinado dentro de uma casa. Você vê na imagem comigo a foto do suspeito que foi preso. Esse homem, segundo a polícia, foi quem cometeu o crime. O assassinato aconteceu dentro de uma casa. A residência é do próprio criminoso que aparece na imagem. A PM foi acionada por vizinhos. Quando os militares chegaram ao local, o homem de 42 anos, esse da foto, ainda estava no imóvel. E a vítima já sem vida em cima de um colchão que estava na sala da casa. A vítima tinha várias perfurações e lesões graves, inclusive na cabeça. O homem confessou a autoria e disse que a vítima estava, abre aspas, abusando da sua cara, fecha aspas. Uma faca e um machado foram apreendidos. O homem, então, foi levado para a delegacia de polícia civil da cidade de São João Evangelista. Não foi levado para a delegacia civil da cidade de São João Evangelista. Não foi levado para o deserto do fraco, litra, a olacakta e cada par!!!! Onde foi levado para as facilidades imperfeites. Obrigado.